Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e informa. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e informa. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e informa. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e em forma. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e informa. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu sou atraente e confiante. Eu tenho um corpo saudável e informa. As pessoas me notam facilmente. A minha presença é cativante. Eu sou poderoso e viril. Eu atraio naturalmente a atenção das mulheres. Eu tenho uma personalidade irresistível. Eu sou capaz de encher uma sala com a minha presença. O meu charme é incomparável. Meus olhos sempre capturam a atenção dos outros. Comigo, os outros se sentem seguros e protegidos. Eu tenho uma voz sedutora e envolvente. Eu sou bom em fazer as pessoas rirem e se divertirem. Meus movimentos são graciosos e masculinos. Eu sou capaz de seduzir com palavras e gestos. Eu encanto as pessoas com a minha inteligência e cultura. Meu calor é humano e intenso e emocionante. Eu sou atraente por natureza. Meu estilo é impressionante e chama atenção. Eu sou confiante em expressar a minha sexualidade. Minha energia é contagiante e vibrante. Eu estou em sintonia com o meu lado masculino. Eu tenho uma presença forte e inesquecível. As mulheres se sentem atraídas por minha personalidade carismática e charmosa. E aí Obrigado.